Geralmente, existe uma confusão entre definição de pulso, tensão, comando, sinal e por aí vai. Essa aula de hoje é justamente para a gente tirar essas dúvidas e poder medir o evento de acordo com o que ele realmente realiza no circuito. Se você está interessado em entender a diferença entre esses eventos, continue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta! Eu vou iniciar essa aula prática mostrando para você a diferença entre tensão e comando. E nada melhor do que o circuito integrado UDA1 para você compreender isso. Veja só, esse CI tem a seguinte função, converter uma tensão de 12 volts em uma de 5 volts. Então, ele é um conversor DC-DC de 12 para 5 volts. Muito bem! Então, para isso, aqui no pino 3, onde tem escrito VIN, ele vai receber os 12 volts. Após isso, ele vai entrar em funcionamento para poder gerar os pulsos, está vendo aqui, a switch SW, os pulsos que serão enviados para o circuito LC, formado por LDA1 e os dois capacitores de filtro, para daí, em seguida, essa tensão seguir já com o valor de 5 volts. Só que para poder ele gerar pulsos aqui, não basta ele receber a tensão de 12 volts, como você está vendo. Ele tem que ser habilitado, enable, está aqui, pelo pino 5. O enable só vem a partir de um comando, e o comando é o power on. Lembre-se, o power on, ou ele vai estar em nível baixo e sobe para alto, ou ele vai estar em nível alto e desce para baixo. Neste caso, esse power on, ele é em nível alto. Porque não tem uma barra em cima do nome power on, quando o nome está barrado, então é a nível baixo, a atuação do comando. Como esse nome não está barrado, então o comando será nível alto. Significa dizer que, para poder esse CI entrar em funcionamento, eu tenho que ter um nível de tensão aqui diferente de zero. Nível esse que permita entrar no pino 5 e inicializar o chaveamento do transistor. Do transistor não, do circuito integrado. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou localizar esse CI lá na placa da TV, para poder medir a tensão para você. E, em seguida, medir o comando que faz a habilitação do CI. E, em seguida, a gente habilitar o comando para poder observar esse CI funcionando. Esta é a TV que será utilizada para analisarmos os diversos eventos que compõem esta placa. Esta TV, ela já está com o cabo de rede conectado na tomada. Aqui dá para você perceber que ela está no stand-by. Por quê? Porque o LED está aceso. Ela está no stand-by, mas não está funcionando, porque eu ainda não apertei o botão power. E o circuito integrado, eu vou identificar para você, para poder a gente começar a medição. Temos também aqui, de prontidão, o multímetro digital, que irá medir a tensão. E o osciloscópio, que irá medir a frequência, ou as formas de onda. Como eu mostrei para você, lá na TV, o circuito integrado UDA1, que é este aqui, perceba. UDA1. Este circuito integrado, ele vai ser alimentado pelo pino 3. Então, eu vou conectar a ponta de plova do multímetro digital no pino 3. Então, pino 1, pino 2, pino 3. É este pino aqui. Então, está aí. Ponta de plova conectada. E você veja que, este CI, ele já está sendo alimentado por tensão. Você pode observar isso aqui, no display do multímetro digital. Está vendo que está chegando 12 volts, neste circuito integrado. Qual é a função dele? Conforme nós vimos lá na TV, a função deste circuito integrado é gerar uma tensão de 5. Então, para isso, ele precisa ter pulsos de chaveamento em seu pino de saída, que é justamente o pino 2. Estes pulsos serão levados a este indutor. Este indutor, junto com estes capacitores, irão filtrar estes pulsos e o transformarão em uma tensão de 5 volts. Portanto, eu posso medir a tensão de 5 volts tanto nos capacitores como aqui, neste lado da bobina. Pronto, neste momento, eu não tenho tensão nenhuma, nem de um lado, nem do outro. Vou mostrar para você agora, no osciloscópio. No osciloscópio não, no multímetro digital. Está vendo? Eu estou medindo na saída da bobina, e você percebe que não temos tensão na saída dela. Portanto, isso indica que o CI não está chaveando. Eu vou voltar a ponta de prova para o pino 1. Pino 1 não, para o pino 3. Para confirmar que o CI está sim alimentado. Entendeu agora? Veja, independente da televisão estar no stand by ou não, a tensão não pode faltar. Se a televisão estiver no stand by, essa tensão tem que existir. Se a televisão entrar em funcionamento, essa tensão tem que permanecer. Então, por que esse CI não está convertendo esses 12 volts em 5 volts aqui na saída? Por quê? Porque ele está desabilitado pelo pino 5. Entendeu agora? A habilitação vem por onde? Vem pelo comando power on. Então, perceba. Eu agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar essa TV. Ou seja, eu vou apertar a tecla power on. Para poder o comando power on se apresentar no pino 5 e habilitar o funcionamento do CI. Eu vou posicionar aqui, pino 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ponta de prova. Posicionada no pino 5. Perceba que a tensão indicada aqui é 0,07. 0,0 é uma tensão 0 volts, né gente? Então, neste caso, o CI, ele está desabilitado. Eu vou apertar agora a tecla power. Apertei a tecla power. Pronto. Televisão entrou em funcionamento. Dá para perceber pelo acendimento dos LEDs. Está vendo? Os LEDs do backlight acenderam. E no pino 5 chegou. O enable chegou a habilitação. Agora sim, eu estou no pino 5 desse CI. Medindo o comando em nível alto. Está vendo que a tensão saiu de 0 para 3,2? Percebeu? Então, isto aqui é o comando. Agora vamos para a tensão. A tensão, a gente encontra ela no pino 3. Pronto. Olha a diferença do que é tensão para o que é comando. Independente da televisão estar no stand-by ou não, a tensão sempre tem que estar lá presente. Polarizando o circuito. O comando não. O comando ou ele some ou ele aparece. Neste caso, o comando... Está aí, olha. O comando no pino 5 apareceu. Quando? Quando eu apertei aqui essa tecla power on. Então, o comando apareceu. E agora eu tenho certeza que na saída da bobina, que eu vou medir agora, eu tenho a tensão de 5 volts. Por quê? Porque o CI está chaveando. Perceba? Está vendo? Então, agora eu tenho sim. Ele convertendo 12 volts de entrada em 5 volts de saída. Por que isso aconteceu? Simplesmente porque o comando se apresentou em seu pino 5. Então, está aqui comprovado na prática, que uma coisa é tensão e outra coisa é comando. Mesmo a tensão existindo nesse pino 3, com o pino 5 sem ter o comando, não tivemos tensão na saída do indutor LD-A1. Ou seja, o CI não entrou em funcionamento para produzir o chaveamento para alimentar o filtro LC. Após eu pressionar a tecla Power, o comando, ele chegou no pino 5 e inicializou o CI, que produziu pulsos em seu pino 2 de saída, que enviou para o filtro LC, originando aí a tensão de saída de 5 volts. Espero que você tenha entendido a diferença entre tensão e comando, agora na prática. Eu vou seguir para o próximo evento, que é justamente o pulso. Lembra? Tensão, comando e pulso. Para poder a gente verificar o pulso, eu vou utilizar o osciloscópio, porque só com o osciloscópio a gente consegue enxergar o pulso. Lembre-se que o pulso é um evento de duração única. Para realizar a medição do pulso, é necessário configurar o osciloscópio. Eu vou vir aqui em Trig Menu e escolher o modo. Ele está em Automático. Então, eu vou vir aqui fazer essa modificação. Normal, Single. Pronto. Neste momento, o osciloscópio está pronto para registrar um pulso que tenha uma duração única, como diz aqui, Single. Eu vou procurar um ponto aqui onde nós possamos medir um pulso de única duração para poder realizar essa captura desse sinal único aqui no osciloscópio. Este é o CI, amplificador de áudio dessa TV. Para ele entrar em funcionamento, ele recebe um pulso de reset no pino 7. Então, como os pinos dele são muito juntos, ou seja, o passo é muito curto, eu vou medir em um desses elementos aqui que também recebe o reset para poder enviar para o pino 7. Eu posso medir tanto no R17A como no C9A. Tanto faz. Qualquer um desses dois aqui eu posso fazer essa medição. Então, eu vou posicionar a câmera para a frente do osciloscópio e vou posicionar a ponta de prova do osciloscópio no R17A e vou ligar o equipamento para que você veja o pulso de reset ele acontecendo, zerando o banco de registradores do microprocessador que existe dentro desse circuito integrado. Eu já estou com a ponta de prova posicionada no resistor R17A e agora eu vou ligar a televisão. Vou energizá-la na rede. Perceba que o osciloscópio ele registrou um evento. Eu vou modificar aqui o tempo para que você enxergue o acontecimento. E aí nós temos o pulso acontecendo. Está vendo? Então, perceba que esse pulso ele aconteceu está vendo? Uma única vez. Se você observar podemos, inclusive, através dos cursores medir o tempo desse acontecimento. Então, eu vou aqui em cursores. eu quero cursores no tempo não de tensão. Então, está aí cursores no tempo. Eu vou movimentar os cursores para poder a gente chegar ao início e ao fim desses pulsos. Pronto. Então, desse pulso que digo, né? estou aqui no início e vou trazer o outro cursor para poder a gente verificar o final do evento. Pronto. Perceba que o osciloscópio a medida que eu me desloco com o cursor ele já começa a fazer a medição do tempo. Perceba? Então, esse é o evento único. Veja você que o pulso de reset ele durou apenas 39,6 nanosegundos. Ou seja, é um pulso de duração muito rápida. Este pulso ele limpou o banco de registradores. Então, perceba que ele aconteceu em nível alto porque não existia nível de tensão e ele apareceu com um nível de tensão e modificou o registro do banco. Então, lá o banco de registradores com esse evento que aconteceu ao longo do tempo ele já modificou a sua condição de banco cheio para banco zerado. Isto aqui é um pulso meu caro minha cara. Está vendo? só acontece uma vez no tempo. Então, tensão é uma coisa já lhe mostrei na prática. Comando é outra coisa já lhe mostrei na prática também. E agora estou lhe mostrando na prática o pulso. Você está vendo? É um evento de uma única de um único aparecimento. Então, o pulso ele não dura. Ele simplesmente aparece e some. É o que nós estamos vendo nesse momento no ecrã do osciloscópio. Eu torço que você esteja entendendo agora na prática vendo os eventos acontecendo a diferença entre tensão o comando e agora o pulso. Vamos para o próximo evento que é o trem de pulsos. Para medir o trem de pulsos eu vou aproveitar o próprio amplificador de áudio dessa TV. Perceba Este amplificador de áudio ele é classe D portanto ele vai disponibilizar aqui em suas saídas LA LB RB e RA é um trem de pulsos que serão aplicados aos indutores. Esses trem de pulsos eles serão modulados com a chegada do sinal de áudio mas na ausência de áudio que é justamente o que está acontecendo com a gente não terá áudio aplicado ao televisor porque nós estamos sem nenhuma conexão de sinal então aqui será mantido um trem de pulsos tanto antes de L2A como também de L3A então para poder mostrar para você o que é um trem de pulsos e você diferenciá-lo de um pulso eu vou medir ou LA ou LB ou RB ou RA tanto faz aonde eu medir eu terei um trem de pulsos para poder mostrar para você eu agora vou lá para a TV para poder identificar este ponto e fazer a medição para você enxergar um trem de pulsos essas são as bobinas que você acabou de ver lá na TV essas bobinas duas delas vão para o alto-falante esquerdo e duas para o alto-falante direito elas estão conectadas na saída do amplificador de áudio então como ele é um dispositivo digital ele vai manter trens de pulsos aqui antes da bobina e esses trens de pulsos eu devo encontrá-los com a ponta de prova do osciloscópio que é o que eu vou fazer agora eu vou conectar a ponta de prova aqui nessa bobina nessa última bobina e apresentar para você lá no osciloscópio o trem de pulsos perceba agora a diferença do pulso para o trem de pulsos o pulso é um evento que acontece uma única vez o trem de pulsos perceba o nome é trem porque tem um pulso ali ó atrás do outro tá vendo termina um pulso começa o outro termina um pulso começa o outro termina um pulso então vamos fazer aqui uma um resumo tensão é uma coisa comando é outra pulso é outra coisa e trem de pulsos é mais diferente ainda do que os três anteriores então cada evento desse se comporta de uma forma diferente para o circuito veja que eu dei um exemplo na teoria de um trem de pulsos no circuito SDA barramento de no barramento I2C e veja que eu encontro o trem de pulsos aqui na saída do amplificador de áudio digital você está vendo como o trem de pulsos ele é comum muito comum em qualquer indutor desses que eu conectar a ponta de prova do osciloscópio eu devo encontrar o trem de pulsos chegando eu vou conectar aqui neste outro pronto ponta de prova conectada perceba nós temos ali o mesmo trem de pulsos chegando também neste indutor então é isso espero agora que você tenha entendido a diferença entre pulso e trem de pulsos da mesma forma que eu acredito que você tenha entendido a diferença entre tensão e comando vamos sinalizar essa aula prática observando um sinal um sinal mas eu quero observar exatamente o sinal de vídeo composto que eu quero que você enxergue as informações que foram lhe passadas na teoria agora no ecrã do osciloscópio para mostrar para você um sinal de vídeo eu tive que disponibilizar um aparelho DVD então é sabido de todos nós que esse aparelho ele disponibiliza na saída um sinal de vídeo analógico então é uma ótima oportunidade para que nós tenhamos a observação do sinal de vídeo na tela muito bem veja eu estou com esse dispositivo conectado na rede ele está ainda no modo de stand-by eu conectei na saída dele um conector RCA justamente na saída de vídeo e aqui eu tenho a conexão do osciloscópio na saída do sinal de vídeo eu estou com a ponta de prova e no terminal terra eu estou com o aterramento do osciloscópio tornando o osciloscópio comum ao DVD muito bem o que é que eu vou fazer agora eu vou ligar esse dispositivo pronto ele agora está ligado veja que a bandeja saiu deixa eu colocar a bandeja para dentro pronto aí a bandeja entrou e agora nós temos a possibilidade de enxergar o sinal de vídeo composto perceba como foi mostrado lá na teoria o sinal de vídeo composto ele tem cinco sinais fundamentais fora o áudio que não vem agregado ao formato do sinal de vídeo né mas os cinco sinais fundamentais estão aqui então dá para a gente perceber que o sinal de vídeo composto ele tem logo de cara aqui os pulsos de sincronismo perceba esses são os pulsos de sincronismo vertical e horizontal a cada linha de transmissão visível nós temos uma linha relativa aos pulsos de sincronismo né então nova linha pulso de sincronismo nova linha ou seja a cada formato de sinal de vídeo desse aqui que você está vendo corresponde a leitura de uma linha formada na tela da TV para compor uma imagem então é uma sequência de leitura de sinais de vídeo para formar a imagem muito bem eu agora vou modificar aqui o controle horizontal do osciloscópio para você enxergar de uma maneira mais profunda os sinais que fazem parte do sinal de vídeo composto aqui dentro você já sabe que vai de 0 a menos 40 aqui dentro estão os pulsos de sincronismo horizontal sincronismo vertical e os pulsos equalizadores também que eu não fiz o comentário na teoria mas aqui dentro também nós temos os pulsos equalizadores que são responsáveis pela troca da tela então está aqui pulso de sincronismo aqui dentro desse espaço após o pulso de sincronismo lembra da salva ou do burst então está aqui o burst deixa eu aumentar mais um pouquinho está aqui o burst é este sinal aqui que corresponde a frequência do sinal de vídeo daquele país onde a imagem foi gerada então neste caso aqui esta é a salva ou burst muito bem depois da salva nós temos o começo do sinal de vídeo composto veja que após o sinal de burst será transmitido uma linha visível e nesta linha visível você sabe muito bem lá na teoria que nós temos tanto a luminância como também as cores embutidas na luminância portanto completando aí o restante dos sinais então eu tenho aqui sinal de sincronismo horizontal e vertical sinal de salva que é justamente uma uma amostra da frequência da cor do país onde a imagem foi televisionada aqui nós temos a presença da luminância junto com as cores então está aqui apresentado para você o que é um sinal e mostrando na prática as componentes do sinal do mesmo jeito que nós vimos lá na teoria eu agora vou colocar o DVD para a gente ver se há alguma modificação no comportamento do sinal de vídeo lembre-se que aqui no DVD estão vários sinais de vídeo com informações a respeito do que foi gravado nesse DVD pronto então veja que o DVD entrou e agora vamos esperar o acontecimento na tela enquanto o DVD veja que o sinal já mudou de configuração e agora o DVD já começou a mostrar a imagem no caso como estamos sem televisão mas estamos com o osciloscópio o osciloscópio mostra que sim que agora existe variação no sinal de vídeo composto essa variação corresponde a uma linha de formação da imagem na tela então veja que eu terei várias linhas né cada sinal de vídeo composto desse aqui corresponde a uma imagem diferente na tela para que você tenha uma ideia do que é um sinal então todo sinal tem que trazer consigo informações ponha isso na sua cabeça e nada melhor do que finalizar essa aula prática mostrando para você um sinal de vídeo de um DVD veja que agora com o sinal de vídeo de um DVD nós temos a imagem sendo modificada dessa forma nós vamos ver lá na TV esta imagem em movimento e com essa amostragem do sinal de vídeo composto de uma TV eu vou encerrando essa aula prática torcendo muito bastante que você tenha entendido pelo menos o que este o que esta aula quis passar para você que é a diferença entre os eventos que você vai encontrar dentro de um equipamento eletrônico e que você agora passe a chamar esses eventos da maneira correta para que facilite sua análise e também claro os seus testes de bancada e aí gostou desse vídeo conseguiu entender a diferença entre esses eventos que acontecem dentro de um equipamento eletrônico espero que sim se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o like que é para poder ajudar o canal a se manter em atividade e se você não é inscrito ou inscrito inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber avisos dos próximos vídeos que nós vamos postar e se você quiser compartilhar esse vídeo com quem você ama compartilhe para que essa pessoa também possa crescer no conhecimento junto com você vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau para você tchau